Você está bem? Não, meu knee realmente doce. Ok, então eu vou te ajudar a sair dos olhos, para que eu possa me examinar. Ok. Então, eu estou te ajudando. Ai, Marcelo, eu não me peguei. Eu não me peguei. Ok, eu vou fazer a sua parte. Aí a gente corta essa parte, tudo bem. Ok. Ok, então eu vou sair dos olhos. Não, eu não me peguei. Não, eu não me peguei. Não me peguei. Não me peguei. Um, dois, três. Ok. Então, eu vou te examinar. Então, isso sube? Oh, muito. E aqui? Osso. Aqui? Osso. Aqui. 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 Só um pouco, está bem, esse é pior. Ok, eu vou ver o seu signo vital. Então, você ouviu alguma coisa? Não, eu não acho que não. Posso ver o seu papel dilatante? Sim. Ok, tudo bem. Sim. Então, eu vou fazer suas recomendações. Você pode me dizer o seu nome? Marcel, Machado, Sandrinha. Dato de ordem? Não sei de tudo. 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 Então, eu acho que você tem apenas um... O meu nome é Inger. 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 E o que eu posso fazer em casa? Então, você precisa de restar. E estar em um lugar calmo. E dar o seu corpo para você. Depois que você recebeu o x-ray. Ok? Uhum. Eu vou escrever o meu nome aqui. Você pode usar o meu telefone. Eu espero que você fique melhor. Ok. Eu vou voltar para casa com o meu amigo. E o meu nome é Inger. Obrigada. Obrigada. Obrigado.